O que é o Emerson Santos? 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 O que é o Emerson? A gente encerra o nosso programa da comunidade, esse programa especial que a gente fez para você aqui do outro lado. São 12 horas e 35 minutos. Muito obrigada pela audiência de hoje, viu gente? Mas agora, fique com ela. Socorro Sampaio, que já está aqui do lado, esperando para entrar no ar. Não fala Amazônia, socorro é contigo.